Você quis ficar comigo, porque eu sou bandido, menos 5x7 Gosta de correr perigo, brotou no ST1, no DJ WL Me chamando aqui, veio falando assim, mal me viu na sua frente, bateu um tempinho Você quis ficar direitinho, porque não é bem assim, sabe que eu sou da boca e o movimento é assim Quero ver jogar pepeca, movimentando na peça, a tropa do ST1, triturador de xereca Quero ver jogar pepeca, movimentando na peça, a tropa do ST1, triturador de xereca Chegando no ST1, ela já sabe o proceder, chegando no ST1, ela já sabe o proceder Só os minha nova faixa preta que patrocina você, só os minha nova faixa preta que patrocina você Então brota, então brota, então brota, então brota, brotou aqui no ST1, só pra dar sua xoxota Então brota, então brota, então brota, então brota, brotou aqui no ST1, só pra dar sua xoxota WL é faixa preta e patrocina você WL é faixa preta e patrocina você O GB é faixa preta e patrocina você Então brota, então brota, então brota, então brota Brota aqui no ST1 só pra dar sua sociota Quem mandou tu fazer fofoquinha? Quem mandou vocês lá na casa, amiguinha? Quem sou eu? Que pena, agora fudeu Em mínimos detalhes falou que eu te pegava De jeito na minha base, com o cabelo eu puxava E todo carinhoso também até pedidava Falando várias vezes, senta, senta só safada E tu pedindo vai, não para E agora é voz, me liga Suas amigas piranha Querendo vir pro setor Quem mandou tu esplanar, meu amor? Quem mandou tu esplanar? É, olha eu aqui Trancado no meu quarto, fumando um verdinho É, vem dar pra mim Depois que eu rodei, eu nunca mais te vi Você deve ter jogado pra mim Que eu não posso beber, eu não posso sair A culpa é do relógio que o Spota colocou em mim Então brota, brota na maldade Vou comer sua tcheca com vontade Vou te colocar, amor, de quatro em cima da minha cama Vê sua cara de gostosa quando tu me mama Então brota, brota na maldade Vou comer sua tcheca com vontade Vou te colocar, amor, de quatro em cima da minha cama Vê sua cara de safado quando tu me mama Então brota, brota na maldade Última ronda fechando o pontão Eu avistei você Eu avistei você Já fui logo passando a visão Vamos fuder, bebê Vamos fuder Na minha base Tudo vai rolar Vou assim daquele bordo Vendo tu sarra na caldij WL Tu não vai esquecer Vai voltar no ST1 Querendo o TBT Mas já vou avisar pra você Nem vem pagar de mozão Pega a pitação na frente Ralo, tá do guti aí É sem coração Minha tropa é assim E não vem se iludir Dá licença porque já tenho Tá ligando aqui no meu rádio Eu tava, eu tava em fábrica E olha, é só comendo a traficante Eu trombei com a mina da bunda Ignorante Eu parei, fiz um tom e de um barraco na favela Maria, go, cadê hoje que eu vou tacar nela? Ela brotou na minha base Pediu pra dar um dojo skunk Ficou viajando na peça em cima da estante Ela toda hesitada Com uma cara de devote Perguntou pro WL se ela pode Ou não pode Tu pode, tu pode Sarra com a xereca na glock Tu pode, tu pode Sarra com a xereca na glock Tu pode, tu pode Uma vinha ainda não desce Sobe Sarra com a xereca No pico da minha glock Sarra, sarra com a xereca No pico da minha glock Salve, salve galerinha do mal Ah, tô com depressão Mentira, vilão Ó o que que eu tenho na mão Budu Viese Ah, quinta-feira, mano Que delícia Isso é a perigosa vida, mano Tomar Budu Viese na quinta-feira Ah, que delícia, vilão Na pista é maior cachorra Em casa ela é santinha Na pista é maior cachorra Em casa ela é santinha A princesa do papai é mais puta Das sais amiga Tudo que eu falo ela faz Vai devagarinho na pica, vai deslizando na pica, vai rebolando na pica A princesa do papai é a mais puta das sais amiga Vai devagarinho na pica, vai deslizando na pica, vai rebolando na pica A princesa do papai é a mais puta das sais amiga Encosta a xereca na pica, piranha que vai começar o escuro de verdade Sarra essa bunda gostosa em mim no ritmo da sacanagem WL tá tocando, ele é o rei da galinhagem Desce com a bunda, pressiona o peruque, lavar seu tapão no bumbum sem massagem Desce com a bunda, pressiona o peruque, lavar seu tapão no bumbum sem massagem WL tá tocando, ele é o rei da galinhagem Desce com a bunda, pressiona o peruque, lavar seu tapão no bumbum sem massagem Desce com a bunda, pressiona o peruque, lavar seu tapão no bumbum sem massagem Rio na base pra fuder, não sei o que aconteceu, falo que ia me dar aulas Não aguento o gorro, o banco que era demais Mas tu não é sagaz, somos topo WL e quem fala não faz Quem fala não faz, quem fala não faz Você brota no baile só de madrugada Não quer os morados, só quer os de glocada Se fala que é envolvido no pé do ouvido Ela esquece a shot e dá até cozinho Você brota no baile só de madrugada Não quer os morados, só quer os de glocada Se fala que é envolvido no pé do ouvido Ela esquece a shot e dá até cozinho WL, tu vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a linguinha Chupa gostoso a sua novinha Vai, 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 vai Tu mete gostoso na bucetinha Chupa gostoso pra eu gozar Vai com jeitinho pra eu chegar lá Vai devagar pra não machucar Vai, 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 vai E tu vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a linguinha Chupa gostoso a sua novinha Vai, 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 vai 10S rebolando, só joço, só joço, só joço, só joçoに rebolando Quarto climatizado, se for sair de vácuo, vácuo Primeiro round já tá pago, apertei um baseado Só não explana paz amiga, senão vai babar Se você garante o sigilo, sempre vai rolar Senta gostoso e rebola por cima Desse jeitinho você me fascina Doente gostoso, olha já claro Senta de novo, JB amor Senta gostoso e rebola por cima Desse jeitinho você me fascina Doente gostoso, olha já claro Senta de novo, já tá viado Mais uma do brabo né, de novo, febíssimo O bagulho é doido, sou eu, sou eu, representa o crime, tá ligado? Não deixa pra desvezar Você é bom piloto e foi apreendido, como é que foi isso? É, deu sorte que acabou a gasolina lá Pronto teve que parar, lá e lá no viador tu passa e foi duzentos O vítima teve que ensinar a dirigir o carro automático Teve que ligar só, o resto nós faz Você é de menor, dá nada pra nós não Aí ó, tanto de multa que você vai ter que pagar Eu vacilão 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 Vacilão